Para agora e não dê nenhum passo a mais Dessa vez, não estou disposto a correr atrás Se você não quer que eu seja um ex Para agora e não dê nenhum passo a mais Senta aqui, como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer Sempre que a gente fica numa boa Sempre o nome daquela pessoa Sempre a tona vem e nos detona Sempre Nunca, depois que eu te amei, te juro nunca Pensei em outro alguém, pois sei que nunca Existirá melhor que o amor da gente Um milhão de vezes sou capaz de te dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo afasta você de mim Para de gritar que não vou mais te escutar Agora sou eu que peço tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento, dessa vez o tempo é o fim